E hoje é o dia da consciência negra. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta sobre essa data. Oi Tiago, bom dia. Oi Manu, bom dia pra você. Aqui no Rio de Janeiro, apesar da chuva, o dia da consciência negra é celebrado com muita capoeira. Essa roda começou cedo, às 6 horas da manhã, e é formada exclusivamente por guardas municipais do município. Acontece em frente a um lugar emblemático, Monumento a Zumbi dos Palmares. Zumbi que é símbolo da luta pela igualdade e pela liberdade. Logo mais às 10 horas da manhã, também acontece em celebrações, no caso do Valongo, o principal ponto de entrada de negros feitos escravos na América Latina. O secretário nacional de Promoção de Políticas da Igualdade Racial falou sobre a importância da reflexão para essa data. Vamos ouvir. O Estatuto da Igualdade Racial é um instrumento jurídico criado no ano de 2010, a Lei 12.288, e que ela garante, no artigo 2º, que é dever do Estado e da sociedade de garantir a igualdade de oportunidade a todo cidadão brasileiro, independente da sua etnia, independente da sua cor.